E aí galera do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí ó Pessoal a gente tá aqui hoje, a gente tá nessa cozinha aqui ó, tá lembrando aquela cozinha que a gente tá fazendo Infelizmente eu não pude filmar, fazer um vídeo pra vocês do teto, do forro de drywall Porque o meu primo que fez esse forro e ele não me esperou pra filmar, ele tava com pressa Então, dessa vez a gente perdeu, mas a gente vai fazer um outro pra vocês verem Bom, aqui pessoal, a gente não botou a última camada, porque vocês sabem que essa última camada Ela vai por cima do piso que fica no chão, a gente tá quebrando esse soco aqui ó Tá, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ficar o piso Porque esse piso aqui vai pro lugar daqui a pouco A gente só tá terminando de tirar esse piso velho aqui Mas ele tá muito duro Ele é duro mesmo, eu tive até que fazer alguns furos aqui ó Pra furadeira, pra enfraquecer ele um pouco Daqui a pouquinho a gente continua aí pra vocês verem como é que ficou Acabamos de botar aqui ó, porcelanato do chão Tá, essa moedinha aqui a gente tava fazendo o teste da moeda Falta só limpar ali ó Porque ali acabou a argamassa branca, a gente teve que usar a preta mesmo Já limpamos aqui ó, deixa eu aproximar da junta Usamos aqui o nivelador de piso, tá Vamos lá ó Tá aí ó Vou focar pra vocês verem ó Tá vendo aí pessoal Mais uma junta aqui ó Trabalho preciso Tá Vamos de novo Tá aí ó Esse foi o nosso trabalho Agora só falta botar aquela Última faixa aqui Vocês sabem que essa tem que ser O final pra poder cobrir aí de baixo Tá aí a cozinha Com o teto Quase pronta Deixa eu filmar daqui agora pra vocês terem todo o ângulo dela Esse porcelanato aqui é 80 por 80 Tá aí galera Quase finalizado Falta só acabar de limpar agora Valeu